Olá, estou de volta e hoje eu vou te passar 7 sinais de que você está consumindo poucas proteínas. Eu já falei muito aqui no canal, gente. Proteína emagrece, acelera o metabolismo. É muito importante para o nosso corpo. E além de te passar esses 7 sinais de que você está consumindo pouca proteína, eu também vou te falar o quanto você precisa consumir, como resolver essa questão e também como descobrir como está a sua ingestão de proteínas. Você precisa saber como está. Então, se você quer descobrir aqui comigo hoje, se você está aí com esse tipo de problema, fica aqui até o final do vídeo porque eu vou te dar as dicas, vou te falar até o final do vídeo. Então, você não pode perder, não pode sair agora sim. Mas antes de começar, rapidinho aqui, eu só preciso que você me ajude a crescer o meu canal. Você pode me ajudar se inscrevendo, deixando o seu like e também ativando o sininho. Você não vai querer perder nenhum vídeo. Então, por isso que você precisa ficar aqui comigo para eu poder te ajudar ainda mais a emagrecer, a melhorar a sua saúde. Então, me ajude. E agora, eu agradeço muito se você parou para fazer isso. Agora eu vou ajudar você. Então, vamos lá aí para o nosso primeiro sintoma aí de que você anda comendo poucas proteínas. O primeiro sinal aí que você possa ter, você pode até deixar nos comentários para mim depois, se você está tendo algum desses sinais ou todos, é sentir fome o dia inteiro. O tempo todo você sente fome. Isso é sinal de que você está consumindo poucas proteínas. Por quê? Chega às vezes aí na hora do almoço, na hora do jantar, ou até no seu café da manhã. Você consome sempre mais carboidratos do que proteínas. Põe ali muito arroz, às vezes até outras fontes de carboidrato nesse prato. Não põe uma saladinha, né? E põe um pedacinho de nada ali de carne, né? Bem pouquinha proteína. Então, você precisa ter esse prato aí equilibrado. Uma fonte de carboidrato, quantidades menores. Aí depois você põe um feijão e capricha ali na proteína. Põe umas 100 gramas de frango, 100 gramas de outra carne. Que você goste. Você precisa caprichar. Se você está sempre comendo muito carboidrato e pouquinha proteína, você vai sentir fome muito mais rápido. Você almoça, logo depois você já está com fome novamente. E está sempre com fome. Então, esse é um grande sinal de que você anda comendo bem pouca proteína. Agora vamos para o nosso segundo sinal. O segundo sinal é problemas aí com as unhas e com a pele. Você tem aquelas unhas que crescem e logo se quebram. Muito frágeis, muito fracas. Pele muito ressecada, sem brilho. Você olha no espelho e vê que a sua pele não está com vida, não está bonita, não está com brilho. Então, isso é um sinal também de que você anda comendo muito pouca proteína. Quando você tem uma alimentação aí com muita carência de proteínas, o nosso corpo para de se preocupar em dar atenção para as suas unhas e para a sua pele. Porque o nosso corpo precisa de proteína para muita coisa. Então, ele prioriza ali o que for mais essencial para a sua vida. Nosso corpo humano é maravilhoso. Então, você precisa ter proteínas de sobra para que ele possa deixar ali aquelas que são essenciais e aquelas que não são tão de emergenciais como uma unha, uma pele. O nosso terceiro sinal é a queda de cabelo. A queda de cabelo também pode estar associada a um consumo muito baixo de proteínas, a uma carência de proteínas. Porque o nosso cabelo, ele é feito aí, é mais de 90% dele é proteína. Então, se você come muito pouco, você acaba deixando seus cabelos aí mais frágeis, frágeis, interrompe o crescimento deles. Então, isso pode ser resolvido, né? Se você começar a comer mais proteínas, você pode acabar melhorando sim ali o seu cabelo. O nosso quarto sinal é, se você é aquela pessoa que faz musculação e não consegue de jeito nenhum ganhar músculo, né? Já está ali treinando faz tempo e não consegue aumentar ali a sua massa muscular, né? Está com dificuldade em ganhar medidas. Então, isso quer dizer também, possas, pode ser, que você não esteja comendo proteínas suficientes, né? Porque quando você lesiona o músculo nesse treino de musculação, o seu corpo precisa de proteínas para reconstruir ele. Como eu te falei, as proteínas, elas são envolvidas em muitas coisas. Então, você precisa de proteínas adequadas, suficientes, para que o seu corpo também possa te ajudar a aumentar aí esses músculos que você tanto quer, né? Ganhar mais massa muscular, ficar com a perna mais grossa, né? Seja qual for aí o seu objetivo. Então, esse pode ser um grande sinal de pouca proteína na sua alimentação. Nosso quinto sinal é uma coisa que você vai se surpreender. Dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado. Olha para você ver o tanto que pode influenciar a falta de proteína na nossa alimentação. Além também de te causar aí problemas de memória, né? Se você tem muito esquecimento, se você tem dificuldade de entender as coisas, de aprender as coisas, pode ser um grande sinal também de pouca proteína na sua alimentação. Muito importante isso. O nosso sexto sintoma é problemas no fígado, né? Aquela esteatose hepática, né? Gordura no fígado, inflamações no fígado. Pode influenciar também essa carência aí de proteínas em problemas no fígado, né? Você sempre come muito mais carboidratos e poucas proteínas. Aí acaba deixando aí o seu fígado com problemas, né? Acumulando gordura. Então você precisa mudar isso. Se você quer que o seu fígado tenha ali uma boa saúde, né? Esteja saudável. Toma cuidado com a sua alimentação. O nosso sétimo sinal é a imunidade baixa. Você vive ficando doente. Você fica com o resfriado facilmente. Um gripe. Muitas infecções, né? Infecções urinárias frequentes. Candidíase, né? Vários problemas. Sempre você tá ali sentindo... Você se sentindo frágil. Sempre tá doente. Isso pode ser também um grande sinal de carência de proteínas. Porque as proteínas, elas também fazem parte do nosso sistema imunológico. Elas são aí os nossos soldados, né? Que vão ali combater qualquer tipo de vírus, bactérias. Qualquer tipo de problema que possa ter no nosso corpo. Então se você tem essa carência, você vai também comprometer o seu sistema imunológico. Pode ser aí um grande sinal de deficiência de proteínas também. Agora que eu já te falei aí todos os sete sinais. Se você se identificou com algum deles ou todos. Agora a parte mais importante do vídeo é quanto que você pode comer aí de proteínas, né? Eu recomendo que você coma de 1,6 gramas até 2 gramas vezes o seu peso. Você vai fazer essa conta. Vai multiplicar 1,6 vezes o seu peso de agora. Seu peso atual. E a partir dessa continha você vai saber aí quantos gramas você precisa consumir, né? Vamos supor aí que deu 100 gramas, né? Então você vai dividir essas 100 gramas de proteína ao longo do seu dia, né? Por isso que muita gente começa a aderir aí ao Whey Protein pra poder ajudar a aumentar a ingestão de proteínas. Porque o Whey Protein você toma ali e já tem 30 gramas de proteína de uma vez só. Pra ajudar a bater ali essa continha que às vezes a pessoa tem dificuldade ao longo do dia, né? Pode ser uma boa opção pra você incluir também se você quiser aumentar mais a sua ingestão de proteínas. Depois que você fizer essa continha, né? Agora que você já sabe quantos de proteínas que você pode aí consumir. Eu aconselharia você fazer 2 gramas. Principalmente se você treina. Pra você descobrir como que tá essa sua ingestão de proteínas, né? Agora que você sabe o quanto que você precisa. Você vai baixar aí um aplicativo, né? Chamado Fat Secret. Vou deixar o nome aqui pra você no vídeo. Pra você não ter dúvidas. Você vai baixar esse aplicativo. Ele tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. E na versão gratuita você consegue ali consultar e ver como que tá a sua ingestão de proteína. O que que você vai fazer? Você vai baixar esse aplicativo e vai incluir ali um dia da sua alimentação. Desde a hora que você acordou, até a hora que você vai dormir. Vai colocar tudo que você comeu naquele dia. E ele vai te falar ali quanto de carboidrato, quanto de proteína e quanto de gordura você consumiu. Aí você vai dar uma olhadinha ali quanto de proteína você tá consumindo. Aí você vai ver que tá muito abaixo do que você fez ali a conta, né? Agora, por exemplo, você fez a conta e deu 100 gramas e a sua ingestão tá dando lá uns 50 gramas. Então tá muito abaixo. Aí você vai tentar melhorar, né? Aumentar aí essas proteínas do seu dia. Pra que você possa tentar aí resolver essas questões, né? Seu cabelo, seu sistema imunológico, né? Vários dos problemas, vários dos sinais que eu citei aqui, tá? E se você não melhorar, se você não ver melhor, aí você procura um médico pra ver se tem algum problema. Bom, não deixe de se cuidar e não deixe de seguir aqui as dicas que eu deixei pra você. Espero que você tenha gostado muito do vídeo e que eu tenha te ajudado muito. Compartilha aí também com seus amigos, né? Com alguém que já se queixou com você, que tá com unhas quebrando, com o cabelo caindo, né? Compartilha aí com essa pessoa, tá? E até o próximo vídeo, porque vai vir muito mais vídeo aí pra você. Um beijo, fica com Deus!